Quero voltar. Tem gente que pede pro avô. E volta encarnado. Na família. Na mesma família. Pode ser que o... Pode ser que o meu marido que eu larguei, ou que me largou, volte como meu filho, ó. Pode ser que o Gabriel seja o meu avô. Com certeza. Sabe como que a gente sabe que é reencarnação? Bem prático. Ai, porque parece meu avô. Quando a pessoa tem isso aqui, ó. É isso aqui só. Eu tenho até uma pintinha. Se eu voltar como uma criança com isso aqui, com esse olho filho do meu filho, sou eu. Prático. O meu olho... É aqui. Se não for, não é. Que doido.